Música Isso está ficando vergonhoso! Ela não vale a pena. Temos a mulher do branco. Foi por isso que enviamos aqui. O Serrano vai cortar nosso saco se ela escapar! Música Get up! Get up! Get up! Get up! Get up! Don't you know what you're talking about? Don't you know what you're talking about? Don't you know what you're talking about? Passa! 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 This is our attack! Let's go! Let's do this! You're so tired, boy! What's up? What's up? Fuck! Let's do this! Let's do this! You don't accept anything! Fuck! Let's do this! 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 O que é que é o Pássos? Nós fomos dois policiais falados, falando miserávelmente em ser guardados. Ele aproximou tudo com as pequenas preparações que eu fiz. Talvez isso é por isso que fomos alongados. Foi Giovanna's casal. Eu tive que esperar que o resto dela ainda estava intacto. Eu já tinha perdido bastante tempo. Se eu tivesse esperado de salvar, eu tinha que ir agora. Procrastinação. Uma das muitas contendas para o meu epitáculo. Giovanna! Giovanna! Max! Aqui! O que está acontecendo? Onde você estava? Você está bem? O que eu vejo bem? Não se preocupe, nós vamos sair daqui. Pássos, onde está ele? Está bem? Eu tenho que fazer um descanso rápido. Ele está bem. Ele está bem lá. Oh meu Deus. É Caúl! Giovanna! Caúl! Caúl! O que você está fazendo? Giovanna! Ei! Não, nada. Parece que eu não era o único cara aqui que tinha tomado o pão. Você está bem? O que eu era o bebê. Pássos era o irmão. Uma coisa que trabalhandou muito brutaria aqui na cidade. O cabelo foi esNS da LAUGHTER E parte de mim gostaria que eu era. I... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Hey, vocês aí, parado, filha da puta. Hey, parado, parado. Hey, parado, parado, parado. Bota essa arma no chão. Hey, put the gun down. Put it on your gun. Bota essa arma no chão agora. Slow, slow, slow. Não faça nada estúpido. Me mostra o dinheiro. What's he saying? Open the bag. Show me it's full of money. Depressa, porra. Depressa. Easy, pal. Easy. Be... Apparently, someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone, and I was next if I didn't get off that field. The bullets came from long range. Come on, move, Mac! They were well-armed professionals, and I was starting to feel decidedly amateur. You okay? Yeah. Alright, let's go. There's gotta be a first-aid kid around here somewhere. I've been shot more times than I could remember. But this felt different. Maybe fate was sending me a message, trying to tell me my luck was finally about to run out. Or maybe I just severed an artery and was bleeding out like any number of fools who got shot playing with guns. Either way, I was failing fast. Shit! At least one of us had a gun now. That raised our chances of survival all the way from nil to slim. Move it, man! Move it! The guy with the bag must have got hit. He's bleeding all over the place. He's not the only one. Come on. I think he went this way. So this was it. My easy retirement money. My blood-stained 401K. A chance to drink for free while chaperoning socialites around town and making sure the poor people didn't get too close. The brochure sure didn't mention any of this shit. Let's go with me back there, brother! Hold on! Wait here a second! Not a problem. Don't do my thing! Uh-uh... Move on. Whoa! Looks like I missed all the fun. Ah, ah, ah! You see there, Grandpa? Cora... Vamos, eu estou recebendo flashbacks de aquele casamento que trabalhamos em Aruba. Sim, de volta aos anos bons anos, quando eu pensava que eu realmente gostaria desse trabalho. Dumb sport... Ei, cuidado, meu amigo. Isso é blasfêmia em esta cidade. Você está bem, irmão? Nunca melhor. Quem é essa ideia? Sim, eu me pergunto. Isso é ruim? Poder ser um pouco pior. Aqui. Obrigado. Certo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que agora? Temos certeza que os prontos bons bons conseguem. O que você acha que era isso? Tentamos que cumprir nosso pequeno pão e chile. Eu não tenho ideia. Isso é São Paulo, irmão. Poder ser alguém. Qualquer alguém com acesso a armadilha de pesquisa de pesquisa e atrapalos. É praticamente todo mundo. ótimo. Então, o que agora, Einstein? Bem, eu acho que nós... vamos pegar esses Comandos Sombra com o seu dinheiro. E ter certeza que eles conhecem que não tentávamos fazer eles. Fabiana? Ela não vai voltar com essa maldade. O que aconteceu, irmão? Os homens da puta! Caralho, mano. Não tenho ideia. Foi maciado, cara. Mas vamos sair daqui. Vamos vazar. Vamos, vamos! Onde é essa aí, irmão? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu sabia que essa porra ia dar merda. Quem foi o filho da puta que teve essa ideia de estádio? Cala a boca, porra. Se concentra, caralho. O que ficou assustou? Como nós somos! E sentiante. Certo. Não foi isso. Mas foi esse... Pai? Escuta! Não foi isso. Não foi isso. Ai dois? Veja! Veja, veja! Come on, let's get out of here! So what am I, the button pusher? Yeah, I'm so good at it. Good job. Just another day at the office, huh? You should have known this wouldn't end well. It didn't even begin well. It was hardly a textbook hostage exchange. I guess I must have skipped that class. OK, come on, let's go. Where the hell's he going? What do we got here? Does he have the money? No. Well, he might be able to tell us what the fuck is going on. He's a son of a bitch. What happened down there? Who attacked us? Who are those Franco-fighters? Heads up, here comes friends. Is he a son of a bitch? Something tells me we're heading in the right direction. Straight on here, I'll cover you. Come on, let's move! Vamos fazer isso? É uma hora de tempo, mano! E aí Me acreditou que esse sangue está provavelmente sendo gravado em HD. Galatians estarão fazendo mais do que as páginas de esportes amanhã. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Abre um c******! Abre um braço! Abre um c******! Você tá bem? Abre um pouco como antes. Tenho esperando a sair dessa c******. Ok, vamos! In there, in there. Where are you from? You hit your head, son of a bitch! Don't die, son of a bitch! They must have been here. Open the door. They seem nice enough? Are they cops? You tell me. I don't think so. Come on. They're going after the cash. I've had enough of these fools. Take it, take it, take it! Hey, please! Continue, where are you? Let's go! Let's go there! 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 Look out! You need to see this! A little late to be giving him his last rights, don't you think? Look at this flak jacket. This is high-end gear. These guys are seriously financed. Yeah, I noticed. I'll get you one for Christmas. Come on, let's keep moving! We've still got a sniper on us! We'll deal with him first. I only have one shoulder left. There's no time! The money will be long gone. We gotta stay on the guy with the bag. What? I might have written a book on dumb ideas, but Passos sure wasn't afraid to go from it. I didn't give a damn about the money, but I knew what would happen to Fabiana if the wrong people got paid. Why are you? No one's gonna make me known or not? Only one's gonna make me known and find his behind them. Just enough! In this room, he's been there! And the police do nothing! They're in the gang! They're all in the gang! Hey, guys, go! They're gonna let off the gang! And they said what you're doing. And then, Eduardo, you found something? Nothing! O que é isso? 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 Não... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Oh, 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 oh! O que é isso? 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 O que é isso?